Nesse santo lugar, o meu louvor Quero oferecer a Ti, Senhor Te exaltarei, te bendirei Do mais profundo do meu ser Tu és meu refúgio na aflição Socorro bem presente na angústia É o alimento da minha alma Tu me dá paz, me dá calma Minha confiança está só em Ti Tu és tudo pra mim Pra mim Tu és a razão do meu viver Vem, quero sentir Teu poder Meu vaso de azeite encher Tens em mim liberdade, Senhor Vem, todo meu ser renovar Com Tuas mãos me tocar Necessito de Ti, Senhor Vem, nos Teus rios quero mergulhar E sobre Tuas asas Sobre Tuas asas Sobre Tuas asas, Senhor Quero voar Nos Teus rios, Senhor Quero eu mergulhar E sobre Tuas asas, Senhor Quero voar Quero voar Nos Teus rios, Senhor Quero eu mergulhar E sobre Tuas asas, Senhor Quero voar As Tuas promessas Em meu viver Têm se cumprido a cada dia Tu és fiel E cheio de amor A honra e a glória Para Ti, Senhor No meu coração Tua palavra escondi Para eu não ficar contra Ti Nela eu medito Noite e dia Ela me sustenta Me traz alegria Recebo meu louvor Em sacrifício Não afaste de mim Teu Espírito Te amo, Senhor Tu és a razão Do meu viver Vem Vem Quero sentir Teu poder Meu vaso de azeite encher Tens em mim liberdade, Senhor Vem Vem Todo meu ser renovar Com Tuas mãos me tocar Necessito de Ti, Senhor Vem Nos Teus rios Quero mergulhar E sob Tuas asas Sob Tuas asas Sob Tuas asas, Senhor Quero voar Nos Teus rios Nos Teus rios, Senhor Quero eu mergulhar E sob Tuas asas, Senhor Quero voar Voar Nos Teus rios, Senhor Quero eu mergulhar E sob Tuas asas, Senhor Quero voar Sob Tuas asas, Senhor Sob Tuas asas, Senhor Quero voar Quero voar Sob Tuas asas Sob Tuas asas Quero voar Quero voar Quero voar Obrigado.